bom olá pessoal bem vindo eu sou o dan rops mas nada já deixa deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal gente aproveitando aqui ó vou vir aqui na minha maquininha tá o pessoal vê se esquece disso você não precisa ir lá no batalha do maru maru né pra conseguir pegar as suas aias tá ó tá vendo aqui ó ressurgência prime tá você pode vir aqui no mercado clica aqui e temos aqui ó tô com 81 aias que acontece tá indo embora aqui o nosso rino e na nossa mega daqui 11 dias tá em troca vai vir nossa nova ea trinity ó trinity prime ótimo poder fazer ídolo show vai vir também aqui algumas armas como a camas duplas prime alguns itens do cobrou olá cavasca prime coleira e umas coisinha aqui beleza você tem aqui 11 dias como você farmar aqui tá você vai pegar o que vai farmar as aias beleza e vai comprar aqui as relíquias beleza aqui ó pega uma relíquiazinha aqui ó e compra beleza tá eu acabei de dar uma aia e peguei uma relíquia axe tá aí você vai fazer o que é você vem aqui na sua nave eu peguei uma do rino né olá vou clicar aqui ó relíquias tá vendo ó axe vou escrever aqui cima rino rino tá vendo aqui ó peguei uma uma r1 tá vendo se eu quero pegar duradinha que eu faço aqui depois o centro de voz tá vendo aqui ó tá se voe você consegue formando relíquia beleza aí você vai radiante aqui e vai na sorte tá aqui ó radiada e o que é legal gente nós que somos mais não não assim né eu tenho uma conta mais zero tá nossa você que mais que é mais baixinha e é um pouco mais chato conseguir as relíquias axe tá que você faz se você vai formar bastante aias você pode vir aqui ó e comprar as relíquias axe tá gente a trocar né e aí você vai rapaz vai por mim o rino tem hora que vale vale caro rino em categoria só também não existe a prime foi muito bem pegar suas aias aqui aí comprar aqui ó digamos ó vem aqui ó eu vou pegar 10 ó vou pegar 10 ó por exemplo entendeu vem aqui ó comprei 10 ó já foram 10 aias mais compreensão ó já tô com mais relíquias axe é a maneira de falar também relíquia axe show se você quiser aí farmar vou dar uma dica aqui aqui de build que que interessante gente ó digamos tá começando a jogar e falar caramba dan eu não tenho personagem bom para fazer para isso ó seguinte você vai pegar um hukong não precisa o prime tá pode ser um hukong normal ó uma vizinha que vou deixar aqui marota eu tô usando aqui essa build que eu faço espionagem com ela aonde eu uso a segunda habilidade como referência tá é mal essa nuvem ela além de passar pelos pelos laser vai deixar você invulnerável e você vai embora vai correndo beleza com isso eu deixei o máximo duração tá então essa nossa vida dizia basicamente isso o hukong normal você encontra no dojo eu te mostro no finalzinho aqui do vídeo tá vamos dar um exemplo aonde se a farmar seguinte você precisa de relíquias tá como tem muita gente que tá na minha live e fala nada eu queria abrir uma relíquia com você mas eu não tenho muita relíquia você vai fazer libera os planetas até chegar aqui em void beleza em void você vai ter aqui a rap missãozinha de um minuto e meio minuto e meio mas você pega tá você vem aqui captura o inimigo e vai embora aqui vem relíquia lit e aqui o uco relíquia meso e nel beleza e aí dá pra falar um pouquinho de aias a cada 10 ou 15 vezes que faz isso aqui vem uma aias em média tá deixe aqui no comentário se você fez isso várias vezes quantas aias você pega por hora para ter uma ideia tá eu vou fazer aqui ó o uco rapidinho aqui com o nosso com que eu vou fazer aqui vou apertar o dois do cong vou sair voando vou matar o inimigo e vou para extração a idéia que eu faço essa missão entre um minuto a um minuto e meio deixa eu apertar esse aqui ó aperto um que a minha cópia do cong uso dois e vou sair voando lá se você fez a missão em um minuto e meio gente tá bom tá porque até você entrar lá sair e tal rapaz passei batido cara olha eu fiz apertei o dois e saí voando aqui ó ó pt o dois ouvir fumaça ó e saí voando beleza e eu fico invulnerável tá embora você não vai farmar que gente vai falar mais relíquia tá você não vai ficar matando bicho correndo assim tá você pode usar uma titânia um cong igual estou usando um gauss um volte uma nova e aí pega o inimigo seu filho mais rápido se tiver tá bom beleza se você fizer aqui um minutinho rapaz eu não sou muito bom nisso né mas a gente tenta fazer um minuto e pouquinho aqui ó show aí vem relíquias mesmo e neo nessa aqui e tem a chance de vir aia rapaz não é tão fácil assim não não é possível cara quando eu gravo isso vem aia não não leva consideração gente em 49 segundos fiz bom bom tempo não é tão fácil assim como parece pegar aia vai por mim esse jogo fica trolando a gente que a gente quer gravar o vídeo ajudo não vou dar uma mãozinha aí vai por mim a cada 10 ou 15 vezes vem maia tá não é tão moleza assim não tá outra maneira também conseguir aia é fazer isso aqui gente ó vem aqui no sindicato ó posso vir aqui comprar tá ó vem aqui oferendas ó compra relíquia tá deixa eu pegar aqui tá vendo custa 60 20 cada um tá e aí você vai clicando pode vir ou não aia tá gente ó acho que agora não vai vir não ó ó vem uma aia beleza outra maneira de formar aia vem cá ó vem comigo seguinte aí eu já não usaria o congo usaria uma mesa vou deixar uma vida na mesa aqui pode usar a mesa normal também tá gente só que é chatinho de farmar é mas vou deixar a vida pra vocês aqui tá porque eu uso a mesa vamos lá rapidinho para vocês aqui usa como referência mas não pode usar qualquer frame tá gente só uma dica tá eu deixei aqui uma mesa eu grum o que acontece tem uma missão em zinho lá em deimos que a gente vai mostrar que vai aparecer umas uns óvulos né uns casulos e é bom que ela não destrói então essa é a minha vida da mesa tá usei o grum aqui eu só usa útil eu aperto um aqui da uma buildzinha e depois tá que eu tô usando nunca que a habilidade do cê bagote que eu coloquei aqui na lugar da um da mesa e usa minha urte e só isso tá e esse modzinho aqui que é essencial para você ficar andando tá e aqui na regulator que ela exaltada dela tá eu vou deixar uma buildzinha de de gasoso que é o gasoso ó ótimo tá para se matar os infestados ó lá olha interessante ó que ela através da combinação de dano íngrio com dano tóxico aumenta eficácia contra tecido orgânico infestado show e aí você tá calipau aí eu mais para outra coisa também tá beleza vamos lá aonde você vai fazer essa missõezinha assim os mundos abertos tá os mundos abertos como na terra ó na terra aqui beleza você vai fazer insetos já vai missãozinha da da segunda missão até a quinta com conzo mais ou menos tá aí vai ser o seu gosto tem aqui em venus tá em fortuna você também tem a missões em mundo aberto lá tá e eu prefiro por enquanto eu tô fazendo bastante aqui em demos tá aqui em necralist com a mãe a gente vai pegar uma missãozinha aí tem mais dica ontem eu tava farmando isso as aias com os amigos e eu tava fazendo a quinta missão que eu sempre faço e como se eu vim não tá vindo tanta aias aí eu troquei para a quarta missão com a mãe rapaz como se eu vim mais aias é incrível né vamos lá vou apertar essa aqui ó viagem rápida então é a mãe que é o npc a gente vai tá pegando as missões tá qual que eu conselho você fazer se você for fazer sozinho faz a missãozinha aqui ó beleza que você tem aqui a possibilidade de vir a aias tá e aqui também que ontem eu fiz a missãozinha aqui aqui tem mais opções de vim aias né ó tem o bloodhush tá então vale a pena aqui também tá eu vi com os amigos aí vem um pouquinho de endo vem algumas coisas interessantes aqui e o chaco tá eu não fiz ainda essa missãozinha mais fraca pra fazer não sei se uma missãozinha aqui é essa essa aqui ó quem sabe hein ó o iberhalds vou fazer uns testes aí então deixa aqui gente no vídeo descritivo qual método você usa pra tá farmando suas aias tá lembrando que na quarta-feira quando vim duvere vai fazer uma live especial aí falou deixa o vídeo ah lembrando mais uma coisinha mas nada né queria te convidar você tá até aqui né além de deixar o likezinho no vídeo se inscrever na twitch live de segunda a sexta a partir das oito horas tá só na quarta-feira que vamos esperar vim duvere vai ter algo especial aí então tem clã temos sorteios diários tem discord então é uma conversa e também fazer amizade aí com a gente tá e também você quer o cong no dojo vamos mostrar aqui vai eu prometi o pessoal né vai ficar um pouco mais longo rapidinho mas como que eu pego esse o cong eu queria pegar a relíquia pra caramba então é o seguinte calma aí é um bônus de vídeo tá lá que você vai fazer então no clã pode ser no meu clã ou qualquer outro clã você vai fazer o seguinte vai vir aqui ó tá aqui no dojo e lá você vai comprar as partes desse o cong eu tô usando o cong prime mas não se preocupa você pode usar um cong normal também que tem a mesma mesmo efeito tá aí você põe uma duração aí fica tranquilo você vai pegar a relíquia aí pode usar o volt também o titânia mas o cong é o mais fácil que você tá aí só para o dojo perto o ESC viagem rápida laboratório teno beleza aqui aqui no laboratório vou ter que você ver o cong ó para poder melhorar aqui ó vou querer o cong o cong também aqui ó você vai comprar as partes por crédito também não você compra as partes por crédito e você constrói ele inteirinho lá na sua forja falou deixa aqui no vídeo até mais valeu farma aí tem 10 dias aí para poder vir aí eu tenho que juntar pelo menos mais uma cento e poucas aiazinha aí porque eu vou comprar algumas líquidas da nova falou deixa o like no vídeo até mais valeu tchau